Essas são truquezinhos que a gente vai pegando. Ah, isso mesmo. Você em casa aproveita e vai aprendendo esses truquezinhos. Vamos só um pouquinho de lá. Caiu um lenço aí, foi? Eu vou colocar um iluminador abaixo da sobrancelha dela. Levanta o olhar, né? Exatamente. Sabe que hoje a gente, toda moda ela volta, né? E hoje a gente vive muito aquela época dos anos 70, 60, 70. E tudo que você tem hoje baseado em tendência e moda é mais ou menos nessa época. Lógico que tem um trabalho feito em cima para que não fique tão parecido com aquela época. Senão a gente já está voltando muito no tempo. Como? Toda essa tendência que a gente vem hoje vem rebuscada dos anos 60 e 70. Tudo que é lógico, um leve toque de modernidade, né? Ah, sim. Vamos dar um toque saudável, a pele. Mais rosa, sempre nessa região da maçã, né? Do rosto. Mais conhecida, né? Popularmente, uma maçã do rosto. Maquiagem é uma arte também, né? É gostoso fazer maquiagem, viu? Quando você vai transformando, vai mudando um pouquinho, dando mais beleza ao rosto. Vocês, então, vocês brincam, né? Do jeito que vocês querem. Esqueci do fio, deixa aberto. Eu vou misturar um outro iluminador. Eu já vi que você gosta de misturinha. Com o blush em pó também. Com o blush. Aí eu vou passar do canto da boca dela até a parte de cima. Dá aquela marcadinha de... Aquela ideia de queimado de sol. Tem gente que já tem, né? Esse formato de rosto. Eu acho bonito, né? Aí você diz assim, viu? Eu nasci assim. Mas hoje em dia, se você só não está bem... Ela é bonita, mas e uma pele jovem, aceita bem todas as novidades, né? É, tudo é o que a gente estava falando, né? Tendência não é moda mais hoje em dia, graças a Deus, né? A gente vai buscando o que fica melhor pra cada um mesmo. Certo. Adequado, né? Até pra cada perfil mesmo. Mas o rímel continua, Bruno. Rímel pode se usar, tranquilamente. Eu optei pra eu não passar agora, mas pra eu deixar uma coisa mais marcada do outro. É, porque você já passou o pincelzinho, Rô. A sombrinha molhada. Quero ver o tom de batom que você vai usar. Então, no caso dela, a gente vai aplicar um vermelho meio cereja, dourado. Voltando que a gente está naquela tendência do ver marrom, O tom vermelho, ó. Dependendo da loira, geralmente usa uma coisa, um tom mais marrom, mais cobre. Ah, mas esse tom é lindo. Esse acho que fica bem em qualquer boca. É? Sem dúvida. É quase neutro. Me empresta um pouquinho o batom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá pra pegar aqui, o pessoal de casa vê o tom direitinho, ó. É lindo. Obrigada. Eu continuo com as minhas misturinhas, né? Que aí eu pego um pouquinho do dourado e quebro um pouquinho no vermelho. Certo. Só pra não ficar muito forte. O pessoal me facilita também, né? Traz um modelo que tem os traços bem marcados, né? Aí facilita o nosso trabalho também. Essa aí não precisa nem fazer contorno do lábio. E essa é mais para o dia, para a noite ou para os dois? Uma maquiagem sem sombra, geralmente a gente pode usar no dia a dia, até no trabalho normal, né? Com um batom. Então, lógico, aí você, no dia a dia do seu trabalho, evita passar muito iluminador. Exato. Embaixo do olho, tudo. Mas cabe pra você no seu dia a dia. E pra noite, se você quiser só usar um pouquinho mais, aplica um pouco mais de iluminador no olho. Pra deixar o olho mais vistoso. Dá um retoque no... Aí sim, pra noite. Com rímel, passando um pouquinho mais grosso. É uma maquiagem que você pode... Bom, essa daqui já finalizou. Já. Que linda. Dá um big close na Luana. Tá linda, Luana, linda. Pode ir preparando a próxima, que eu volto já com vocês. Tá bom? Obrigada, Luana. Valeu.